Zona grande área ali, com um golaço! Golaço! Gol do Grêmio! Gol do garoto Lincoln! E que gol é esse? E que gol é esse? Um gol de calcanhar, de letra, uma manobra cheia de estilo do garoto Lincoln. Veja só! De costas para o gol! Golaço aos 35 minutos! Habilidade, juventude... É um projeto de craque que o Grêmio tem em suas mãos!